Olá, aqui é o Newton e no vídeo de hoje vamos começar, né, as primeiras aulas, chamem assim se quiserem sobre como jogar Rocket League, né, eu tô fazendo aqui um guia, já fiz o guia, postei pra vocês e agora eu vou ensinar vocês como acostumar com o jogo, né, eu vou passar algumas dicas pra vocês sobre como controlar seu carro e tudo mais Pra isso a gente vai usar o Free Play, então vem aqui em jogar, treinamento e Free Play, jogo livre, não sei como é que tá na tradução aí pra vocês Basicamente, galera, o que que eu quero dizer pra vocês aqui nesse jogo? Primeiramente, você tem que acostumar você mesmo com a física do mapa Do mapa não, do jogo Então, é, voe pelo mapa, percorra os lugares do mapa e tente explorar, fazer... Conseguir locomover de forma eficiente pelo mapa, entendeu? Por exemplo, subir aqui, só que aí você vira, tenta se jogar de alguma forma aqui na parede, ó E aí já tenta cair numa forma que você chega mais rápido nela Isso aqui ainda é um pouco avançado, na verdade Mas tudo que eu peço aqui agora é pra vocês andarem pelo mapa e testarem as coisas, certo? Acostumar com a física do jogo Depois disso, né, que você tá conseguindo levar seu carro pro lugar que você quer Você tá conseguindo fazer as coisas sem muita bagunça e tudo mais, né Tente traçar um caminho pelo boost, né Inclusive esses boosts aqui, eu posso falar deles mais pra vocês Mas tem uma rota que você faz os boosts aqui, ó Que você pode usar o boost o tempo inteiro Que você não vai perder seu... Seu coisa, né, se você passar em cima deles E por último, eu quero que você comece a chutar a bola Né, é sempre bom fazer isso em qualquer nível de jogo Você chuta a bola pra um lugar e tenta pegar ela de novo Você muito provavelmente no começo não vai conseguir pular ali Então, tente ir na bola de forma rápida da forma que você consegue ir Não tenta nem ficar subindo ela aqui não Eu quero mais que você chute a bola Seja do jeito que for A bola tá caindo ali Se você não consegue pegar ela em cima, porque eu vou fazer tutorial de aéreo também Você chuta ela embaixo mesmo E tenta levar seu carro, nem que seja reto pra ela aqui, ó Pra chutar ela E tenta primeiramente chutar de qualquer forma Você muito provavelmente vai começar a ir na bola aqui Aí vai começar a passar reto por ela Isso é totalmente normal, tá, gente? Uma dica que eu dou é que quando você for atacar Passar perto na bola, você desative a câmera da bola Porque você consegue saber mais pra onde seu carro tá indo E aí você não dá tanta volta na bola e ajuda mais Daí, pra continuar acostumando com o jogo, né Continue chutando a bola sem ter um rumo muito específico Só chute ela, não queira fazer nem o gol por enquanto E depois, né Você pode tanto querer chutar a bola pro gol de qualquer lugar que ela esteja Tipo assim, tentando fazer as coisas, sabe? Ou você pode simplesmente resetar E tentar chutar ela pro gol com ela paradinha ali mesmo, ó Você vai parando e tenta chutar a bola pra lá De forma que você consiga e tal E assim você vai começando a acostumar Com a força que você deveria colocar na bola O jeito que você deveria chutar e tudo mais Pra quem não sabe chutar ainda, né Que é uma coisa muito fácil e instintiva Mas caso você não saiba Pra chutar você tem que empurrar o analógico pra frente Pular uma vez, né Se você segurar o analógico pra frente e pular só uma Você vai fazer isso aqui, isso aqui não é legal Mas você vai clicar duas Que aí você dá o flip, ó Pula uma vez, empurra o analógico pra frente e dá o flip Enfim De resto, galera Essa aula vai ser bem simples Essa aulinha é só pra você começar a acostumar A si mesmo, né Com a física do jogo E começar a conseguir movimentar a bola Pela pelo mapa e tudo mais Você vai ver o tanto que no começo isso parece difícil Mas você vai se acostumando E até o final tem muita coisa, né Que você vai vendo que As coisas básicas mesmo Você vai conseguindo melhor Eu, por exemplo, tenho muito que melhorar No que diz respeito a conseguir acertar a bola De alguns ângulos específicos que eu não dou conta Isso é perfeitamente normal Você... não adianta querer você... Você querer o pá de ranking muito rápido E tudo mais, sabe Então só vai chutando a bola Tenta acostumar Tenta olhar na parede Pra onde que ela vai Mas não cobre muito de si agora Isso aqui vai acontecer direto Você vai passar na bola reta aqui, ó Achando que vai chutar E você vai passar reto E vai sobrar pra você Você vai tomar gol O importante é você não estressar com isso E simplesmente levar o jogo ainda, né Então é isso, gente A aula de hoje fica por aqui A gente se encontra na próxima aula Espero que você tenha gostado Espero que tenha sido útil pra você, né Depois eu vou começar a passar pra vocês outros treinos Tanto os treinos do próprio jogo mesmo, né Quanto os treinos de... De outras coisas que servem pra... Melhorar a sua capacidade no jogo E sua noção no geral Se você gostou do vídeo Peço que você deixe seu like Se inscreva no canal também Porque eu vou começar a postar bastante tutorial de Rocket League, viu Então... Fiquem atentos Sejam muito bem-vindos Caso vocês sejam novos Desde já Papaião vocês Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau